Música Então eu venho treinando com o Cobrinha, a gente vai fazer lá desde a minha última luta Ele passa um momento ali de paz ali no chão e tá me ensinando cada vez mais, tô muito feliz Ó, vai pra meia dele, amassa ele aí, amassa ele aí, isso, amassa ele, Cris Isso, fica em cima, fica em cima Ó, acredito que você tem que evoluir cada vez mais, querendo ou não, as pessoas tão vendo minha luta Vê, ah, o ponto fraco dela é ali, é ali, isso aqui Vamos, Cris, empurra aí, ele tá te batendo aí Hoje dá pra ver que ela melhorou bastante, né, ela tá mais calma no chão, ela não quer se levantar de qualquer jeito Ela realmente sabe treinar jiu-jitsu, ela sabe jogar com as costas no chão e sabe jogar por cima também Na verdade ali é meia-meia, você tem que estar preparado pra qualquer situação, em pé ou no chão Boa, Cris, mandou bem pra caramba Agora essa semana vai ser mais ali, mais tranquilo Só manutenção, periga de peso Vou lavar o cabelo, sem querer não, é que distrai, tem que me dar o cabelo, conversar com as mulheres, tem que conversar com a amiga E acho que distrai muito mais ele ficar só pensando em luta Essa mulher tá no chão Sai no fogo aqui ó No chão É no chão É legal, né Ok, prontos? Um, dois, três Ah, abriu 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 Tá, é, na verdade, perfeito porque eu peguei Abriu Abriu Vamos embora, cara Vamos embora Meu Deus Você não tem doção, meu dente Você não sabia que precisava de protetão pro carro Não, eu vou tá aqui ó Não, peraí Vambora, vambora Vambora E foste A gente só tem que�ng Agora é meio que person burger Obviamente, o fiquinho É loucado Tuvém que tem pessoas que são Que são extremos de músculos e etc E aí E você não olha que E eu sacrifico porque eu per差o E você não olha que anyway Então que ninguém é intimidado Àsís Ninguém é intimidado por mim A gente da pai Eu tenho a minha mãe Eu tenho essa mãe Com vacua Não filha É uma grande luta Não precisa com uma pessoa que é sobre Perhaps que se torne uma pessoa que fez E para ver ela me daria um grande payday, então é o que eu quero. Eu não quero regretar nada, então se eu tiver uma oportunidade de enfrentar alguém, eu vou ter isso. E então, no final do dia, eu não tenho regrets. Eu tenho que ter uma oportunidade e ter uma oportunidade que eu tenho dado, e a partir de uma luta, eu definitivamente fui lá e fiz isso. Quando eu estou mostrando uma foto de mim fazendo esse filme com esse indian actor, eles estão bostando em um sujeito. Ele é chamado Salman Khan, então se eu vou mostrar esses amigos um filme com ele, eles vão ser... Ele é um cara de Deus. Esse é um lindo look. Onde você está? In India. Você sabe esse cara? Você sabe Salman? Você sabe Salman? É o maior star. É o maior star em India? Você sabe o filme Sotan? Eu era o cara que broke os ribos em um filme. Sim. 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 Em Vou lá para dar um rosto, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer um tempo para mim, vou fazer um pequeno vacaço, vou ver um monte, um água, um água e um rosto de água. Se a árvore de árvore, vai ter um monte de árvore, então vai ter um monte de árvore, então eu preciso ter que isso se juntar. Vou ficar aqui, eu não consigo. Tchau, eu sou. Tchau, cara. Eu sempre faço comida com as crianças porque é um momento em que eu posso ficar com eles. Vamos dar comida pra elas primeiro. Vamos lá perto. E depois pegamos os ovos. Vamos levar pra lá. Pra outro. Eu estou feliz que eu posso ficar com eles todos os dias da manhã. Eu vou embora agora pra treinar. Eu continuo ganhando sete em torno. Até chegar no ranking de número 1 contender. E convido a luta para o título. Agora, em 170. Hoje, nós focamos mais na parte do wrestling. E tentamos ajustar os pequenos detalhes que pensamos ser importantes. Nós chamamos de camp de camp de MMA. Nós usamos os pequenos para realmente conseguir ele em forma como possível. Com o timing, com o ritmo. E então, nós começamos a trazer a estratégia e o que queremos fazer na luta. E o que nós achamos que vai acontecer na luta. Eu estou me sentindo muito bem para esta luta. E eu estou me sentindo que eu estou me sentindo a melhor forma de minha vida. Você ouviu? Você ouviu? Eu ouviu. 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 Oh! Eu ouviu. Oh! Oh! Man! Teamwork, baby. It makes the dream work. This fight is probably the most important fight, you know, for DC's career and his legacy, because this is the only man that's ever beaten. Boom! No, you want to go wide. Ha! Boom! For me, I'm expecting the fireworks on this one. It's going to be a great fight. Today was our last hard workout, and it was a great workout for DC. You know, everything we're working on is perfect. He's mentally on point. He's healthy. You know, and all we have to do is just make weight. That's it? We are just a few hours away from our flight to UFC 214. Me and my buddy Mike getting ready to do some mountain biking. It should be about, Mike, what would you say? How many miles? Uh, round trip would do about 16. Yeah? Yeah. Really? Yeah. Well, you heard it. 16 miles. Easy day, though. All right. Let's win. I just got into mountain biking about a half a year ago. It's just a different type of challenge. It's a great lower body workout. It's a great way to burn. Lots of calories. It'll be great. You know, I'm going to try not to think about the fight. I just try to clear my mind and just enjoy the beautiful Albuquerque and its nature and something fun. A little bit of rain. An uphill climb. I think it's all fun and games. I earn that shit. I earned that shit. Legenda Adriana Zanotto